Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Morreu hoje um famoso, choro e tristeza. Chega a notícia do ex-presidente Lula após pesquisa eleitoral que ninguém esperava. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente, triste notícia. Francesco Lopresti, que ficou famoso na internet ao fazer vídeo trolando a sua namorada, infelizmente morreu aos 24 anos de idade. De acordo com informações, ele faleceu vítima de um câncer. A morte do influenciador foi confirmada por sua família nas redes sociais. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Francesco Lopresti. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente, acaba de sair mais uma pesquisa XP e PESP divulgada nesta sexta-feira, 25 de março de 2022. De acordo com a pesquisa, aponta Luiz Inácio Lula da Silva do PT como líder da corrida eleitoral para o Palácio do Planalto, com 44% das intenções de votos. Jair Messias Bolsonaro do PL é o segundo colocado com 26% das intenções de votos. No cenário estimulado, o ex-presidente Lula aparece com a preferência de 44% dos eleitores contra 26% do atual presidente Jair Bolsonaro. Já o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos tem 9% das intenções de votos. O ex-senador Ciro Gomes do PDT tem 7%. E o governador de São Paulo, João Dória do PSDB, tem 2%. Por sua vez, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite do PSDB, a senadora Simone Tebet do MDB, o deputado federal André Janones do Avante e o empresário Felipe Dávila do Novo empatam com 1% das intenções de votos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral TSE sobre o número BR-04-222-2022. E para você, qual destes candidatos vai ser o novo presidente do Brasil em 2023? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Márcio Novaes